Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Luminescente Platinum E bora lá então garotinho, vocês podem ver aqui que eu troquei a roupinha da personagem, tá? Agora ela tá mais bonita ainda, tá mais bonitinha ainda, eu coloquei a roupa do Pikachu, tá? Então bora lá, deixa eu só pegar aqui os itens, que no vídeo de hoje a gente tem coisa muito importante pra fazer, hein? É papo de pegar insignia e talvez duas, se der uma sorte duas, mas acho que não vai dar tempo de pegar duas não Mas vamos lá, né? Pegar aqui os Yellow Shard, pegar uma Heart Scale, que é sempre legal Vocês podem ver que tá o nosso Beldonzinho na frente, tá? Calma aí que eu peguei um Pokémon que é um pouquinho maior Eu peguei um Pokémon novo aqui, que é o Machop Por conta do ginásio, né? Basicamente Tá, ele é um pouquinho maior do que o resto Não é muita coisa, mas... Não é um pouquinho maior, dá pra brincar, né? Dá pra gente brincar Vamos pegar todos os itens que temos por aqui, tá? Super Potion, Mary Ridge Stardust Durst 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 Às vezes as palavras são difíceis de dizer Mas vamos subindo aqui pra cima, porque a gente tinha chegado na rota 207 Que inclusive, tá? Foi aqui que eu peguei o Machop, aqui tem vários Vários Zubats Diga-se de passagem, garotinhos Nosso Elekid aqui brilha Mas Deixa pra próxima, né? Porque A gente tem muitas coisas pra fazer no vídeo de hoje Inclusive pegar aqui uma Hard Stone Eu acho que o Machop não veio com itens Se não me engano, ele tem 5% de chance de vir com um Focus Band Tá? Se não me engano, é isso aí Deixa eu ver se é nessa casa Porque tem alguém nessa Cidade maravilhosa Não, ele é o Movie É o Movie Remember? Movie Deleter? Vou falar de Movie Remember? É difícil de falar algumas palavras hoje, né? Vamos ver se o nosso queridíssimo Machop tem aqui umas Olha só Ele tem alguns golpes pra gente aprender Tem o Rock Smash É interessante porque abaixa a defesa Low Sweep também é interessante porque diminui a velocidade Karate Shop dá mais críticos E o Low Kick Ele simplesmente vai com peso, se eu não me engano, né? Mas vou de Rock Smash Pra mostrar pra vocês que a gente pode estar trocando o Movie Set o tempo todo, tá? Basta vir no nome aqui do nosso bonequinho Aqui e vem trocar Dá pra até trocar o Nick Dá pra trocar o Movie Set Geral, tá? Acalma aí que eu entrei na casa pra pegar um negócio E acabei não pegando Mas se eu não me engano É em um dos outros prédios aqui Afinal de contas, né? A gente vai estar entrando em todos Então, né? Tá? Não tem um poeta pra trocar pelo seu Spiel Mas aqui eu tô ligado que tem uma Great Wall Cara, eu só não sei com quem que é Tá, beleza Ô, mocinha É com você? Não vai ser, né? Gordito Meu parceiro Também não Entrei no prédio dos errados Sempre é o prédio errado Bizarro, bizarro Mas Seguimos, né? Seguimos Agora assim a gente pode entrar Lembrando que, tá? Aqui nessa cidade a gente tem Então mais perguntas das repórteres Da repórter, né? Pra gente acabar pegando outros iniciais Lembrando que você não precisa estar com a espaço na bag Pegando uma Duskball Ah, eu achei que era uma Great Ball Mas você não precisa estar com espaço na bag Então É de boa Porque se você mesmo pegar depois Ele já vai direto Pro seu Na bag, não, né? Na party Ele vai direto pra sua box Então já vamos seguindo Olha a noite Fica Ligado aqui, hein? Fica ligado Os ledgers E pra quem tava com saudade de eu gravar a noite, né? Tá aí Mais um Um vídeo gravando A noite E aqui está a repórter Vamos lá resolver Responder as perguntinhas Sobre Qual região que vai ser, hein? Hoenn Tem um lugar chamado Falaubor Tem Tem, a gente acabou de chegar, né? De Hoenn É verdade que os repórteres em Hoenn São conhecidos por Tabi e Gay? Não faço a menor ideia Não Opa, acertei Lysia The Contest Espetacular Idol A Lysia É irmã do Wallace Eu não faço a menor ideia também, velho Não, não é Tá Já temos as respostas aqui, então, né? Vamos lá Cinco respostinhas É Sim Sim A resposta daqui agora É não A terceira pergunta A resposta também é não E E aqui a resposta é yes Porque não faz o menor sentido Ela pergunta onde você é A gente fala sim Ou é que Parece as caixinhas do Instagram lá Mas tudo bem, né? Vamos lá enfrentar a repórter Então são os três iniciais de Hoenn E a gente tem aqui, né? O Tricle O Tartic E o Mudkip Lembrando que aqui não tem megas, né? Então Não tem um que vá se destacar muito por agora Traz nosso Queridíssimo Charmander Char Eu não vi o nível do Tricle Eu acho que é nível 10 Eu acho que vai escalando de 5 em 5 A gente vai tancar De boa Cadê? É De 5 em 5 Basicamente aqui o Tricle é nível 10 Vai tomar o Embersão do nosso Charmander Que está nível 14 A gente está bem de boa em relação ao nível, né? Porque a gente tem o nosso Cheatzinho Entre aspas Então Estamos legal O Machop passando para o nível 8 Vem aí o Tartic Eu nunca vi a animação do Dragon Breath, cara Vou tentar ver aqui agora Vamos ver como que é O bafo do dragão Um golpe Fraquinho Mas tem esse porém, tá? Ele tem a chance de deixar paralisado Ô louco A animação do Flinchard Que da hora Boostando a velocidade É o Speed Boost Nosso queridíssimo Tartic Caraca Speed Boost Cara, legal, hein? Bem legal ali O Tartic com Speed Boost Com uma Raiden Ability, né? Acaba que esse Blaze Que no futuro Ia ficar extremamente apilão E eu não tivesse escolhido O Charmander já, né? Se eu não tivesse esse apreço Pelo nosso querido Charmander Olha Esse Tartic Cada vez mais Vem mostrando Que ele pode ser O bichão mesmo, hein? Bem bacana Bem legal Apesar que A gente tá no ginásio Aqui, né? E O ginásio É pedra O Combustion Já é lutador O Combustion É lutador Então pode ser Que seja interessante Utilizar o Combustion Porque é por isso Que eu peguei O Machop, né? Pra dar um super efetivo Aqui Na rapaziadinha Do ginásio Vamos só trazer o nosso Tertwig aqui De boa Pra gente já finalizar O Mudkeep O Tertwig vai ser interessante Apesar que Infelizmente O Tertwig evolui No 18 E o Level Cap Que a gente colocou aqui É 16 Então Ele não vai Estar Na sua melhor forma Seria no Na segundo estágio Já seria melhor Do que aqui O primeiro Então Meio que Um pouco prejudicial Mas A gente tem Primeiro ginásio A gente tende a ter Os pokémons mais fracos Na primeira base Na primeira evolução Então A tendência É que a gente Consega de boa Inclusive O nosso Machop Já está no nível 9 Olha só que bacana E a repórter Ellen Foi derrotada E dá uma bela grana Diga-se de passagem E como forma de recompensa Eu posso escolher Um dos três Mas a gente sabe Que é só Falar com ela Várias vezes Que a gente pega Os três Então Aí está o nosso Tricol Será que o Tricol Tem a sua Hidden Ability Vem de Miracle City Também É REST Aumenta a velocidade Abaixa a defesa E a sua ability Umburden Não sei como pronuncia Eu sou horroroso Na língua inglesa Aparentemente Send it to a box Beleza E deixa junto Com o pokémon mesmo Aí você tem uma opção De mandar direto Para a box Mas né Eu Não quero Vamos lá O Torte Pegar os nossos Torte Que a gente já viu E é Speed Boost Cara Se ele tiver uma nature Que prioriza Sei lá A velocidade E abaixa o Special Ai ele naure Quase Ele é quase Brave Brave não né Brave abaixa a Speed Mas ele aumenta o ataque Ah por que que isso aqui é Blaze? Ah velho Aqui me roubaram Aqui me roubaram Mas Eu acho Que dá para mudar a nature Tá Eu não tenho tanta certeza Assim Mas Eu tenho que dar uma pesquisadinha Sobre isso depois Pegamos então aqui o último Que é o Mud Keep Beleza Então tá tranquilo Vamos ver aqui O nosso Mud Keepzão Com seu Mystic Water Nave E aumenta a velocidade E abaixa a Special Defense E é Dump Ou seja O único que não veio Com Special Com Hide Ability É o nosso Queridíssimo Torte E se eu não me engano Foi assim também Com o Ah não Tá Os outros eram Overgrow Eu lembro agora Eu ia falar que tinha sido assim também Com os de canto Mas não Não foi Agora sim a gente já pode Seguir o nosso caminho Vamos para Oreberg Mine Que é o que a gente tem Para fazer por agora Na parte mais legal Do vídeo Na verdade não A parte mais legal vai ser o ginásio Eu só Vim aqui rapidinho Para a gente Utilizar os nossos Repels Cadê os meus Repelentes Cadê, cadê, cadê Aqui temos 10 Repels De boa, tranquilo E Sereno Ah não gasta o Repel Tá bom né Bacana Então a gente não precisa ficar comprando o Repel Eu sei que tem um Infinity Repel Mas Eu não queria ficar Com ele sempre Eu queria ser alertado De trocar o Repel Porque tem partes Que eu quero ver os Pokémons Tem partes que Eu acho que são Interessantes Da gente ver os Pokémons Vamos lá então Já falar com geral aqui Porque a gente tem Algumas batalhas Para fazer por aqui Então Calma Rapaziada Calma Vocês estão com muita pressa Diga-se de passar de garotinho O cara já manda aqui a campo O Aron E o nosso Elekid Vem para fazer a festa Cara a roupinha da nossa personagem Está muito bonitinha Muito bonitinha O Aron nível 12 Ah interessante Feio de low kick Ele vem de headbutt Headbutt aqui Tirou legal Eu ia falar que não ia tirar muita coisa Mas tirou bem mais do que eu esperava Vai de headbutt de novo Ele vem então Para deixar a gente com 4 de HP Tudo bem que o nosso Elekid Não tem lá As maiores das defesas Então Vamos com calma Mas Se agron machucou A gente diga-se de passagem Nosso Matiompera Chegando no nível 10 Querendo aprender o Forsyth Não quero ensinar Lembrando que a nossa habilidade É no guard Beleza Vem aqui o Funf Contra o Funf A gente pode trocar Porque eu quero essa XP Na verdade não tem muito Por que eu querer a XP Agora que eu poderia pensar A gente tem o nosso chitzinho E Harry Candice E Harry Candice Se você não está ligado No que eu estou falando Veja o último vídeo Está totalmente honesto Porque está no jogo É uma opção do game E facilita bastante Porque eu fiquei umas 3 horas Para poupar aqui Uma no último vídeo Liga-se de passagem Edbutzão Beleza A gente tancou de boa Vamos de Hazel Relief Para derrotar o Funf O Turtwig tem tudo Para brilhar aqui A nossa tendência É que ele brilhe demais Chegamos no level cap Nível 16 Com o Turtwig Liga-se de passagem O nosso queridíssimo Elekid Chegando ao nível 14 E o Charmander Chegando ao nível 15 Ninguém aprendeu Nenhum golpe novo Triste demais Porém Aí está um Riolo Onde a gente pode vir novamente De Hazel Relief O Turtwig Tancou de boa Será que a gente Tanca mais um Force Palm Tancamos Tancamos de boa E agora a gente vem de Bullet Seed Para finalizar o Riolo Boa Assim como tem Os Repels infinitos Podia ter Umas Potions infinitas Diga-se de passagem O Beldon Passando para o nível 11 O Beldon Tem uma linha de XP Muito grande Tá ligado Então se não fosse O nosso cheatzinho De Hair Candy lá A gente ia demorar muito Para upar ele Hard Bomb Osso raro Quero usar o Super Pearl Sim Você fica aqui Hork Diga-se de passagem Garotinhos Pegar aqui o Escape Rope Sempre importante Que a gente estiver Dentro de uma caverna Pegar um Escape Rope E vamos para mais uma Batalha Vamos ver aqui Agora o cara tem Três Pokémons E o Hork Cara Ele vai entregar um negócio Muito importante para a gente Tá Um negócio de extremo Valor Diga-se de passagem Mas antes disso Temos um Alecadra Aqui em nossa posse Que está prejudicado Contra o Geodude E eu acho que o Geodude É O Magnitude Ele vem para nos Finalizar Tem alguns golpes Que estão sem animação Por exemplo Eu percebi agora o Magnitude Eu vi da outra vez O Bubble Que estava sem animação Também E né Um pouquinho triste Mas nada que vai estragar A nossa experiência Vamos de Bullet Seed Kikiklau fazendo Seu efeito Fazendo com que a gente Ataque mais rápido Aqui o Geodude Dando vezes 4 O Geodude Não tem muito Que possa fazer Contra o nosso Tartuig Maravilha Boa Aqui agora sim O Eevee passando de nível Passando para o nível 14 E o Machop Passando para o nível 11 Eu ainda não vi evolução No Como que é A animação da evolução Fica assim de passagem Daqui a pouco O nosso Charmander Vai evoluir E a gente vai ver Essa animação O Opror Vem para derrotar O nosso Tartuig Obrigado Tartuig Você fez um Excelente papel Aqui Diga-se de passagem Garotinhos E traz então Aqui o Tá Eu vou trazer O nosso Queridíssimo Machop Porque se eu não me engano O Eevee É apenas normal Ele não é da tipagem fada Mesmo com essa Coloração meio rosa Ele vem de Uproar Virou legal A gente vem de Karate Chop Para finalizar Aqui o Eevee E o Eevee E o Eevee Foi finalizado com o nosso Karate Chop Boa Ganhamos bastante XP E o Machop Contra Machop Ele está no nível 12 O meu está no 11 Liga-se de passagem Ele vem de Karate Chop Para finalizar O nosso Machopera Valeu Machopera Levou um Já está Legal E agora E agora a gente pode trazer O Charizard Charmander Na verdade Nós chamamos Para dar aquele Ember Legal O Ember Tem animação Poderia ter deixado Banner Poderia ter tirado Um pouquinho Mas Porque o Low Sweep Tirou legal E abaixou A nossa velocidade O que é Bem preocupante Diga-se de passagem Garotinho Porém O Ember Tirou legal Também Low Sweep De novo Agora eu acho Que ele vai conseguir Finalizar a gente Ainda bem Que o nosso Eevee Tem Os nossos É Fomos finalizados Ainda bem Que o nosso Eevee Tem um Kick Attack Da vida Porque aqui A gente já está Se complicando Imagina Contra o Hork Então Vamos devagar Vamos na calma Kick Attack Para finalizar O Machop Eu vi a vida Descendo devagarinho Devagarinho Mas achei Confesso Que achei Que não ia dar Mas deu Demos conta do recado Valeu Colin Foi derrotado Com sucesso Diga-se de passagem Aqui não temos Mais nenhum item E vamos lá Que o Hork Tem uma coisa Importante Vamos falar com ele Na calma Vamos lá Então Ele vai mostrar Para a gente Como funciona O Rock Smash E ele fala Das pedras De evolução Aqui eu tenho Que pegar A Shine Stone Vou confirmar Para a gente Não fazer caquinha Confirmado Realmente A gente tem que pegar A Shine Stone Já vamos lá Então pegando A Shine Stone De boa E ele agora sim Parte para o ginásio Para a gente Já enfrentar ele E caras Eu achei que A cena do Charmander Que a gente ia ver Mas vamos ver Então aqui A evolução Do nosso Queridíssimo Eevee Vamos lá Para fora Para a gente ver Lá fora mesmo Como é que é A animação Do nosso Queridíssimo Eevee Nem precisei Do Escape Rope Afinal de contas Os Repels Estão dando conta Do recado Cadê O item Que a gente Acabou De pegar Calma aí Antes de mais nada Deixa eu entregar O Muscle Band Para o nosso Queridíssimo Machop Interessante E a Shine Stone Para o nosso Eevee E tá lá Hein guys Tá lá O nosso Sylveon Lindo de bonito Com seu olho Azulado Fantástico E já quer aprender O Disarming Voice Ensinar aqui Vou tirar o Kovet Porque afinal de contas O nosso Sylveon É extremamente Special E sem falar Que ele é Special E sem falar Também que Kovet Não vira mais Stab Não tem muito Por que A gente deixar Ali E vamos ver Se a gente tem Alguns golpes Que ele aprendeu Como Sylveon E já não Poderia mais Aprender Tem o Fairy Wind Tá Nenhum golpe Muito Chamativo Então Ainda bem Que a gente Já ensinou Ali O Disarming Voice Bom Agora a gente Já pode partir Para o ginásio Vamos ver Se a gente Vai dar Conta Do ginásio Eu acho Que A gente vai ter Que pegar uns Pokémons na box Ali Uns pokémons aquáticos Ainda bem Que a gente Tem As nossas Harrycans Infinitos Que vai ajudar Bastante Muito obrigado Enfermeira Joy Que tá sempre Nos ajudando Tá sempre agradecendo Que a gente Usa o Centro Pokémon Dela Então vamos lá Oreberg Gian E ginásio Bonito Rapaziada Lá em cima Está ele Rork A gente vê ele Do de cima A gente vê ele Aqui de baixo Ele fala sobre Então um pouquinho Como funciona O sistema Do ginásio E vamos lá Temos dois Aliados Do queridíssimo Rork Que a gente tem que Enfrentar Antes Cara E a nossa roupa Tá muito bonitinha Tá combinando Porque está Um frio lascado Pelo menos aqui Onde eu moro Tá bem friozinho Então a gente Acaba combinando Com esse Moletom Do Pikachu Inclusive Queria ter um Diga-se de passagem Ia ser Animal ter um Beleza O low kick Deu crítico Tiro legal Tomamos um Bulldoos Na cara Muito esperto Eu vim com Um pokémon Elétrico Num ginásio De terra Basicamente Parabéns De pedra No caso Porque temos Várias pedras Lá atrás Vamos de Hazard Leaf Nosso Tortwig Vem já Então Para resolver A situação Contra o High Horn Eu acho Que no final Dessa batalha O Charmander Já vem Para evoluir O Machop Passa No nível 12 A gente tem Que ficar De olho Nisso Porque O Ele É muito Bom Aqui O Charmander Não é Muito Bom Aqui Então Temos Que tomar Cuidado O Tortwig É um Boca Bem lento Bem lento E o Woman Knight Até com o Primeiro Porém Dando Vezes 4 Com o Nosso Hazard Leaf Os Aliados Os Capangas Do Nosso Queridíssimo Hork Eu acho Que a gente Vai conseguir Tancar De boa Apenas Com o Tortwig O Hork Eu já Não tenho Tanta Certeza Eu acho Que a gente Vai Precisar Realmente Dar Uma Repaginada No Time Dar Um Umas Hurricane Lá Para o pessoal Para eles Chegarem Ao Level Cap Boa Passamos De nível O Nosso Charmander Ainda Não Chegou Ao 16 Estamos De boa Vamos Para o Segundo Aliado O Segundo Capanga Do Queridíssimo Hork Inclusive Eu vou Tentar Ganhar Do Hork Sem Ir Lá Para ver Se a gente Consegue Derrotar Ele De Primeira O A gente Está Fazendo Porque Qualquer Coisa A gente Já Vê O Time Dele Já Tem Pensado Numa Estratégia Aí Estil Mas Ele Também Tem Rock Então Deveria Ser Um Dano Neutro Não Super Efetivo Apesar Que Ele Pode Ter Trocado O Nosso Queridíssimo Aron Aqui Na Pokédex Vamos Dar Uma Conferida Enquanto Vemos A Animação Do Dos Golpes Vamos Ver Como Está Funcionando Tudo O Bulleted Não Está Tirando Nada Mas Está De Boa Vamos Ver O Aron O Aron É Apenas Steel Então Ele Não Está No Lugar Certo Tomou Cinco Vezes O Bullet Seed O Que É Bacana Vamos Trocar Então Para Nosso Queridíssimo Charmander Já Que Ele É Apenas Steel O Nosso Amber Vai Começar A Super Efetivo Então De Boa Inclusive A Gente Já Vai Tancar Esse Metal Claw Não Tanto Quanto Eu Achei Que Poderia Porque Foi Um Crítico Mas Agora A gente Vende Super Effective Com Amber Para Finalizar O Aaron E O Charmander Vai Chegando Ao 16 Chegou O 16 Já Vai Ter Evolução Já Vamos Ter Um Charmilion E Quem Também Opa É O Nosso Machop Que Quer Aprender O Brick Break Cara O Brick Break Eu Acho Que Pode Ajudar Porque Ele Quebra O Reflect E O Light Screen Eu Acho Que Vai Ser Interessante Caso O Hork Tenha Sei Lá Um Soul Rock Ou Um Lunaton Que Provavelmente Tem a tendência A ter O Seu Famigerado Light Screen E Reflect Porém Nosso Charmander Foi de Comens Bebes Numa Paulada Só Traz Então Aqui O Beldon Eu Não Sei Se O Beldon É A Melhor Opção Porque Ele Tá Bem Fraquinho Ainda Mas Ele Tem o Iron Head Tomamos Aqui Um Fury Cutter Beleza O Iron Head Tira Legal 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 Porém Eu Acho Que O Fury Cutter É Um Golpe Progressivo Ele Vai Aumentando O Dano Quantas Vezes Depois De Muitas Vezes Que Você Acaba Utilizando Então Prejudicou Legal A gente Eu Não Tenho Muita Coisa Fazer Aqui Contra Norwich Não Velho Norwich Que Bug E Rock Se Eu Não Me Engano Então A Gente Tá Um Pouquinho Lascado Aqui Olha O Dano Disso Aqui Não Foi Super Efetivo E Foi Não Super Efetivo Desarme Voz Para A gente Conseguir Aniquilar O Cara Que Ser Um Problemaço Para A gente Enquanto Nosso Silvion Na Gosto Do Lilip Velho Ele Simplesmente É O Meu Maior Counter Em Ginásios De Pedra Terra E Afins Porque Cara Ele é Muito Chato Porque No Começo Você Não Tem Muita Coisa Para Bater Nele Apesar Que A gente Tem Um Machop Mas Nosso Machop Foi Finalizado Se Eu Não Me Engano Então A gente Não Tem Muita Coisa Para Bater Nele E Ele Tem Uma Vida Muito Boa Então Toda Vez Que Eu Enfrento Ele Eu Acabo Sofrendo Demais Sem Falar Que Ele É Um Pokémon Que Te Deixa Confuso Por Exemplo É Um Pokémon Que Vai Sempre Trabalhar No Sol E Tem Seus Ingram Da Vida Tem O Absorb Tem Um Acid Pode Deixar Você Poison Ele Tá Lá Para Atrapalhar Sua Vida Basicamente Nosso Silvium Acabou Se Atacando Infelizmente E Aí O Acid Vem Para Quase Finalizar O Silvium Já Que O Silvium É Fada Que Toma Super Efetivo Dos Golpes Poison Então Vamos Novamente Desarming Voice Já Não Estamos Mais Confuso Tá Tranquilo Tá De Boa A Gente Vem Então Para Finalizar O Nosso Queridíssimo E Amado Capanga Aqui Do Roark Cara Eu Vou Ter Copa Geral Aqui Para 16 Né Com Nossos Nossas Megas Harry Canes Porque Não Vai Dar Porém Então Todavia Aí Que Lindo 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 De Ver Enquanto O Charmander É É Todo Bonitinho O Charmilion É Virado Dos Aversos Ele É Daquele Jeitão Totalmente Né Que Não Tá Afim De Nada Eu Achei Que A gente Poderia Ter Algum Golpe Interessante No Charmilion Mas Não Valeu Vamos Deixar O Move 7 Assim E Cara Eu Vou Lá Eu Vou Pilar Meus Pokémons Vou Pegar Uns Pokémons Aqui De Água Porque Já Vi Que Esse Ginásio Vai Ser Um Problema Lascado Pra Gente Já Mudei O Time Como Vocês Podem Ver E Vamos Lá Upar Todo Mundo Até O Level Cap Até O 16 Quer Aprender O Draining Kiss É Interessante Será Que é Melhor Do Que o Design Voice Apesar Que o Design Voice Nunca Erra O Draining Kiss É Interessante Porque Ele Recupera Um Pouco Da Nossa Vida Então Eu Vou Preferir O Draining Kiss Beleza De Boa Vamos Ver Como Que vai Funcionar Aqui Não Vai Ter Pouco Porque Se não Me Engana Ele Só Vai Upar Agora No 28 O Nosso Critício Mudkip Olha Só Utilizando Pokémon De Hoan Vai Upar Então Até O 16 Também Boa Aí Tá Os Nossos Stats Os Stats Dele Quer Aprender O Forsythe Não Muito Obrigado Quer Aprender O Super Sonic Pode Ser Interessante Deixa Eu Dar Uma Conferida Nosso Movieset Antes Tá Vou tirar O Tackle Então Pra Ensinar O Super Sonic Boa O que mais Que ele quer Aprender Alguma Coisa Deixa Eu Ver Não Mas Ele Vem Para Mais Uma Evolução No Vídeo De Hoje Tá Então O Nosso Mars Tomp Gosto Do Mars Tomp Nossa Gosto Muito Gosto Muito Eu Gosto Ainda Mais Agora Que ele Quer Aprender O Bull Doze Cara Interessante Demais Interessante Deveras Boa Bulldoze Ensinado E É O Mudshot Cara Eu Acho Que O Bulldoze É Melhor Do Que O Mudshot Apesar Que O Bulldoze É Físico Mudshot É Special Eu Vou Manter O Nosso Queridíssimo Bulldoze Porque Olhando Para As Estéticas A Gente É Muito Mais Físico Do Que Special Boa E Por Último Mas Não Menos Importante O Nosso Queridíssimo Squirtle Com 11 Harry Candy Dessas Aqui Para A gente Já Upar Até O 16 Também Então Todo Mundo Level Cap E O Squirtle Também Vem Para Uma Evolução Ele Aprender Withdraw E Aprender O Bubble Vamos Dar Uma Conferidinha No Moveset Dele Prefiro O Water Gun Do Bubble Não Vamos De Bubble Porque Tem A chance De Diminuir A Velocidade E Sempre Que Diminuir Qualquer Coisa Do Adversário É Sempre Muito Bom Apesar Que Tem Alguns Pokémons Que Possuem Contrary Aí Já Fica Um Pouco Mais Complicado Vou Tirar Então O Tackle Para Dar Aquele Bite Da Massa Boa Tranquilidade E Que Mais Vamos Ver se Quer Prender Outro Golpe Não Mas Vem Para Mais Uma Evolução Aí Está O Nosso Water Turtle Art Turtle Lindaço Velho Como É Lindo O Art Turtle Quer Aprender O Yum Não Não É Um Golpe Muito Que Eu Curto E Cara Aparentemente É Isso Aqui Deixa Ver se Todo Mundo Está Segurando Item Não Está Todo Mundo Inclusive Vou Entregar Esse Item Para Nosso Silvion Já Que Nosso Silk Scarf Não Vai Fazer Muito Efeito De Passagem Garotinhos Eu Acho Que Temos Muito Outros Itens Que Possa Fazer O Pessoal Segurar E Dar Bom Vamos Fazer Umas Coisas Antes Eu Quero Ver O Art Turtle Fora Do O Art Turtle Já É Grande Interessante Mas O Que Eu Queria Ver O Art Turtle São Os Golpes A Gente É Um Pouquinho Mais Special Eu Queria Exatamente Isso Aqui O Water Pulse Vou Ensinar O Water Pulse No Lugar De Bubble E É Melhor E Tem Chance De Deixar Confuso Então Bem Interessante E Eu Quero Ver O Nosso Queridíssimo Marsh Tomp Se Ele Tem Alguma Coisa Também Mudshot Mudslab Rock Throw Interessante Water Pulse Hiding Power É Nada Demais Não Temos Nada Demais Por Agora Então Vamos Lá Enfrentar O Ginásio Eu Vou Começar Com O Marsh Tomp Vamos Trazer Agora O Marsh Tomp Pequenininho Cara Não Traz O Arterto O Arterto É Mais Imponente Vou Chegar Com O Arterto Chegar Com Ele Do Meu Lado Caraca Cara Esse Cara Aqui Tem Um Tem Um Olho Apesar Que Apesar Que O Beldum Pode Ser Interessante Começamos Com Nosso Marsh Tomp Começamos Bem Ele Tem O Seu Geo Dude Podemos Vim De Bull Doze Podemos Vim De Water Gun Até Mesmo De Rock Smash Eu Vou Vim De Bull Doze Rapaziada Porque O Bull Doze É Físico Então Basicamente Por Conta Disso E Porque Tem Chance De Diminuir A Velocidade Do Geodude Que Já Não É Um Pocam Rápido Então Tamo De Boa Ele Também Vem De Bull Doze Infelizmente Vem Diminuindo A Velocidade Do Nosso Marsh Tomp Eu Pensei Que O Buduz Podia Ser Interessante Mas Novamente De Water Gun Se A Gente Resistir A Confusion A Gente Consegue Dar Um Dano Legal Nele Não Conseguimos Resistir Volta Aqui Nosso Queridíssimo E Amado Marsh Tomp Foi Fantástico Traz War Turtle O Nosso Empoderado War Turtle Que Quem trouxer Vai tomar Um dano Legal Do Water Push Porém Lilip Ai Lilip Que São Storm Dran E Tem Nada Mais Nada Menos Que Aumentando Seu Special Attack Valeu Valeu Traz Aqui O Beldum Como eu odeio Esse pokémon Cara Como eu odeio O Lilip Mas O Beldum Eu tenho Certeza Que ele Vai Dar Conta Do Recado Tomando Um Confusion Ray Calma Beldum Calma Se Concentra Concentra O seu chakra Concentra O seu Ki O que você acreditar Para acertar Esse Iron Head Por favor Esse Iron Head É essencial Boa Meta delas Para mim Já está Bom Flinchou Não Não Flinchou Ele vem de Ancient Power Tá O Beldum Tende a Tancar Legal Boa Beldum Porém Boost Tudo Cara Ataque Defesa Special Attack Special Death E Velocidade Vamos Novamente De Iron Head Ele Agora sim É mais rápido Do que a gente Está tudo Boostado A gente consegue Tancar Por favor Ataca Ele Boa Iron Head Na cabeça Para finalizar O Lilip Boa Meu querido Beldum Excelente papel Do Beldum Excelente papel Do nosso Queridíssimo Beldum Vem aí O Cabuto Cabuto Que tem Usado Tipagem Água Né Então Nesse Meio Tempo Ele vem de Aqua Jet Diga-se De passagem Sobre Vemos Com De HP Porém Eu tinha Uma Eu tinha Uma leve Certeza Em mim Que a gente Ia Se atacar Eu não Você foi Fantástico Volte Aqui E agora A gente Manda O Turtwig Turtwig Que vai Dar aquele Dano Vs 4 Com O Seu Headward Leaf Ou Com Seu Bullet Seed Ele vem de Kinnakoff Tirando Um dano Fantástico Tirando Nosso Kick Clown E Olha Só Ele tem Uma Berry Para Tancar Os Golpes De Grama Rapaziada Porém Não Sei Se A Berry Tanca O Nosso Bullet Seed Que Ataca Boa Três Vezes Foi O Suficiente O Kabuto Foi Derrotado Tranquilo Vem O Larvitar Larvitar Que é um Pokémon Bem Interessante Tem O Seu Intimidate Que Abaixa O Nosso Ataque Porém Vamos Ter Bullet Seed Ele vem de Taunt Agora A gente Não Pode Usar Um Growth Não Podemos Utilizar Um Tail Hip Da Eu acho Que Foram Quatro Pokémons Dele Já Derrotado O Lunatune Tá Bem Prejudicado Se Eu Não Me Engano Agora Vem o Lunatune Deixa eu ver Não tem Um Indicador De Quanto Pokémons Ele Tem Três Pokémons Já Foram Derrotados Tá Vamos De Bullet Seed Ele vem de Sand Storm Sand Storm Se Eu Não Me Engano Faz Com Que Melhore As Defesas Dos Tipo Pedra Eu Se eu não me Engano É só A defesa Física Tá Não Não Se Enquanto A defesa Special O Geodude Tá Prejudicado Também Cara Tá O Bullet Seed Vem Pra Fazer Um Estrago No Hork Cada Pokémons Que ele Traz O Tertwig Fala Tá Próximo Tá Próximo Bizarro O que o Tertwig Tá Fazendo Boa Tertwig Excelente Acabou O Taunt E aí Ele vem Para o Último Pokémon Dele Que é Nada Mais Nada Menos Do Que Um Cranidol Achei Que ele Ia ter Um Aerodacto Diga Se de Passagem Não Teve O Que é Fantástico Pra Gente Porém Tomamos Um Takedown E Fomos Finalizados Com Sucesso Aqui Pelo Queridíssimo Cranidol E Eu não Vi Se tomou Recoil Cara Ele Tomou Recoil Não Não Tomou O Que é Bem Preocupante Vamos De Brick Brick Ele Vem De Fox Energy Levando O Que Ele Vem Para Ele Para Ele Brick Brick Vem Para Dar Conta Do Recado Papai Excelente De Primeira Conseguimos Derrotar O Hork Nosso Primeiro Grande Desafio Aqui Que Ele Até Se Impressionou Boa Ainda bem Que a gente Não Perdeu Tempo Treinando Ainda Bem Que A gente Tem Os Nossos Harry Candy E E Ganhamos A Colbed Olha Só A Insígnia Do Carvão Isso É Fantástico Boa Primeira Insígnia Primeira De Muitas Faltam Apenas Sete Diga-se Passagem KKK Agora A gente Pode Utilizar Rock Smash Fora Das Batalhas E Ganhamos Também O TM 76 Que Se Nos Comentários Que Vai Me Ajudar Deveras Bom Já Vamos Voltar A Nossa Equipe Padrão A gente Fez Um Excelente Papel Aqui Trazendo Uma Equipe Nova E Vocês Sabem Que Eu Gosto De Utilizar Uma Equipe Nova Em Cada Desafio Aproveitar Que A gente está Aqui Também Já Vamos Ver Qual Que É O Level Cap Já é 19 Então Não temos Muito Espaço Para A gente Poder Treinar Já Vamos Sair Então De Oreburg Muito Obrigado Oreburg Vocês Foram Essenciais Na nossa Jornada Porque Conseguimos Nossa Primeira Insígnia Pegamos Vários Pokémons Ilegais E Aqui Está O Barry Ele Não Vai Batalhar Com De Boa Vamos Lá Passando Para Oreburg Gate Depois Está Mais Para Cima Eu Volto Aqui Para A gente Ir Lá Para Cima Naquela Parte Da Oreburg Gate Porque Por Agora A gente Não Precisa Ir Para Lá Vamos Caminhando Aqui Na maior Tranquilidade Chegamos Em Jubilife Novamente Acabou O nosso Burpel Vou Utilizar De Novo Porque Aqui Para Cima A gente Tem Uma Batalha Contra Pessoal Da Team Galactica Rapaziada Team Galactica Que Tem Esse Design Legal Eu Gosto Que Para Mim É Um Dos Melhores Design Inclusive Esse Cabeçada Cabeção Cabelo De Tigela Agora Sim Consegui Falar Cabeçada Cabeção Nada a ver Mas Traceiro A Down Não A Gente A Down Ele É O Lucas Agora Sim Vamos ver Como é a animação Do Draning Kiss Beijinho Beijinho Ai Ai Tira Legal E Recupera Basicamente Totalmente A nossa Vida Boa Ele vem De Smog No Snubble Beleza Sem Problemas O Snubble Vem De Thunder Fang Olha Só O Homem Dos Fang E Vamos De Beijinho De Novo Ele Vem De Covet Agora Não Tem Item Para Atir Pelo Não Tinha Da Gente E Um Beijinho Beijinho Tchau Tchau Glam Boa Tranquilo O primeiro Pokémon Da Team Galactica Foi Finalizado Se eu não me Engano Cada Um Tem Dois Eu já Trouxe De volta O Charmander De volta Que Agora Já É Um Charmeleon Cara Como Que é Charmeleon E Silvion Fora Da Pokémon Acompanha Acompanha A gente Interessante Contra O Cascun A gente Já Pode Trazer O Charmeleon De novo Traz Aqui O Nosso Queridíssimo Charmeleon Maravilha Que vai ser Muito Importante Para o Nosso Próximo Desafio De Ginásio Afinal De contas O Próximo Desafio De Ginásio Para Quem Não Tá Ligado É Ou seja O Nosso Charmeleon Vai Ser Bem Interessante Bem Legal Vamos De Ember Tchau Obrigado Valeu Cascun Enquanto Isso O Stank Vai Ficando É Preocupante Não Tanto Porque O Snumble Tá Dando Conta Do Recado Dele Tá Flinchando Tá Fugindo De Tudo Tamo De Boa Agora A gente Vem De Ember Para Finalizar Boa O Stank Acabou Que Foi Humilhado Pelo Snumble Quem Diria Diga Se De Passagem Ainda Mais Que O Snumble Tem A Desvantagem Do Tipo Se O Agora De Boa Porque Simplesmente É Como se Fosse O Metapod O Cascun O Silcon Na verdade O Cascun É Que A gente Derrota Primeiro Ele Não Tem Muito Golpe E A gente Consegue Derrotar Ele De Boa Com Apenas Um Ember Enquanto Nosso Charmillon É O Primeiro A Quebrar A Barreira Dos 17 Do Nível 17 Excelente E Foi Finalizado Com Sucesso Na Maior Tranquilidade Na Maior Maciota Boa Meu Querido Boa Derrotamos Aqui Os Grunts Da Team Galáctica Maravilha Eu Quero Ver O Charmillon Na Minha Frente Poderia Poderia Deixar Eu Ver Agora Vem Como se Fosse O Scott Ah Uma Mulher Uma Mulher Olha Só Na Outra Versão É O Gordinho Não É Você Não Deveria Estar Aqui Diga-se Passagem A Bebê Eu Estou Ligado Ela Mexe No PC Daqui Ela Como se Fosse O Bill Entregou Uma Ball Capsule Para A gente Tranquilo Vamos Só Ver Aqui O Nosso Queridíssimo Charmander Charmillon Andando Com A gente O Charmillon Também É Grande O Pessoal De Canto São Bem Grandes O Silvio Tá O Silvio É Legal Vamos Avançando Na rota 204 Onde Eu Não Fiz Batalha Contra Ninguém Porque A gente Não Está Nessa Necessidade De Upar Para Ganhar Nível Para Derrotar Os Treinadores Para Ganhar Nível Então Nem vim Para cá Eu Só Passei Reto Para O Objetivo Na Maioria Das Vezes Eu Acaba Fazendo Isso Passando Reto Para Nosso Objetivo A Não Ser Que Tenha Alguma Coisa Para Eu Mostrar Antes Como Por Exemplo Foi O Opa Beijinho Beijinho Tchau 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 Como Foi A Parte Do O Que Eu Fiz Antes Aqui Pegar Uma Pokebola Em Oreberg Tá Mas Não A Parte Por Exemplo Do Steven Para A gente Pegar O Beldum Então Bem Interessante Aqui A gente Pode Trocar Senão Aqui A gente Vai Ter Problema Traz O Cara Traz O Tô Analisando Aqui Pokémons Poison Vão ser Nossa Dificuldade Então Vou Atrás De Um Psíquico Interessante Apesar Que O Zer Redbut Vai Dar Conta Do Recado Confio No Beldum A diferença De Nível Também É Bem Alta Diga Se De Passagem Mas Pode Ser Interessante A gente Acabar Utilizando Um Outro Pokémon Psíquico Eu Tenho Que Dar Uma Analisada Melhor Depois Então De Zer Redbut O Zer Redbut E O Iron Red São Bem Parecidos De animação Até mesmo De Golpe Porque O Beldum Por Exemplo Não Tem Braço Então Ele Não Tem Muito Movimentação Para Fazer Qualquer Outro Golpe Sem Ser Esse Estilo Já Passando Aqui Então Para Ravage Path Path Temos Que Falar Com A Língua Entre Os Dentes Passar O Tom de TH Temos Aqui O Sper Belt E Temos Aqui O Rock Tom De TM Cara Essa Água Tá Bonita Também Eu Estou Apaixonado Nesse Jogo Aparentemente Como Vocês Podem Ver Eu Estou Apaixonado Nesse Jogo Vamos Avançando Aqui Temos Mais Algumas Batalhas Antes De Pegar Alguns Itens Agora A 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 Cherub Olha Só Um Pocom Planta Pra Já Dar Uma Analisada Como Que Seria Como Seria Não Como Vai Ser O Próximo Ginásio Vamos De Draning Kiss Aquele Beijinho Beijinho Tchau 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 Pra Pegar Metadelas Do HP Do Cherub Porém Ele Vem de Leafage Não Sei Como Pronuncia Mas Não Tem Problema E Vamos De Draning Kiss Com O Nosso Beijinho Maroto Pra Finalizar O Cherub Boa Na Tranquilidade Conseguimos Derrotar Ele De Boa Agora A gente Já Pode Ver Que Tem Mais Dois Vem Um Rop Cara Eu Vou Trocar Pro Charmeleon Pra A gente Dar Uma Acelerada Nisso Daqui Venha Charmeleon Porque O Silvio Não Vai Derrotar Ele De Primeira Eu Imagino E Eu Já Imagino Que O Charmeleon Consiga Air Cutter Não Tira Muita Coisa Tá Tranquilo Vamos De Amber Tchau Obrigado Boa Hitkill Maravilha É isso Que Eu Estava Esperando Era Isso Que Eu Estava Torcendo E O Nosso Silvio Passando De Nível Passando Para Nível 17 E O Shurubish Eu Queria Ter Uma Oram Berry Cara Só Pra A gente Ver O Shurubish Lá Da Rota Anterior Ver O Que Ele Quer Eu Sei Basicamente Que É Um Mil Ou Um Girass Eu Não Lembro Qual Que É Mas Eu Acho Que Um Dos Dois Mas Né Só Pra Ver O Que Ele Vai Querer Realmente Litsidados Fomos Recuperando Um Pouquinho Do HP Porém O Ember Vem Pra Finalizar Aqui O Shmoshum 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 Shurubish Shurubish Cara As Vezes Eu Confundo Muito Os nomes Dos pokémons Velho Eu Peço Perdão Peço Perdão Falhei Falhei Eu Falhei Ó O Ele Kidd Chega Ao nível 15 Como a gente Poder Ver Eu Vou Trocar O Sivion Da frente Vou Deixar O Charmillion Mesmo Boa Agora Pegamos Um Miracle Seed Graças a Deus Temos poucos Eu acho Que esse é O nosso Terceiro Miracle Seed Diga-se De passagem Garotinho Opa Aqui Temos Um Item Temos Uma Moçoela Aqui O que você Quer Moçoela Ela Entrega Para a gente Um TM Ufa Tudo Bem É o TM 78 E é nada Mais nada Menos Do que O Snore Que Aumenta Não Faz o Special Attack Do nosso Adversário Ser Prejudicado Cara Eles Viram Só a Minha Bundinha Eles Analisaram Essa dupla Analisou E Viu Apenas A Minha Bundinha Porém Eles Tem Apenas Um Pokémon Tranquilo A Liv E Liz Tem o Puzzle E o Minion Tá Aqui Não tem muito Que a gente Possa fazer Em questão De super Efetivos Tá Mas vamos Ember Em um E vamos Desenhar Redbutt No outro A gente Podia Focar Né Mas Calma Ele Deu Skill Swipe Agora ele é Blaze E a gente É plus Plus É uma Uma Habilidade Muito ruim Velho Muito ruim Mesmo Redbutt Ele Trocou Ele Ru Massa Que legal Tá Vamos focar em um aqui Charge Bean Isso vai machucar Aparentemente Isso aqui Vai machucar Ele vem de Encore Vem de Embers Então Estamos travados No Ember Não tem problema Que era exatamente isso Que eu queria Agora Zen Redbutt Pra derrotar O Minion Boa Maravilha Aparentemente O Minion Tem uma defesa Special Excelente Porque não tomou Quase dano nenhum Enquanto o Charmander Chega O Charmeleon Chega no 18 E o Turtle Chega no 17 Lembrando que O Turtle Evolui no 18 O que é bem interessante Vou tirar aqui O Tackle Porque normal Não dá super efetivo Em nada E o Dark Tem super efetivo Na tipagem Psíquica E na tipagem Ghost Se eu não me engano Boa Vamos de Embersão E vamos de Zen Redbutt Agora sim Fugimos Do Charred Bean Olha só Fantástico Deixamos Burn Lindo 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 E Zen Redbutt Pra quase finalizar O Plaslee Que tomou dano Do Burn Boa Agora a gente vê Então de novamente Ember E Zen Redbutt O Beldon Conseguiu Tancar De boa Porém Olha só Boostou Special Attack Não que vai adiantar Muita coisa Porque o Ember Resolveu A situação Por aqui Boa Maravilha Maravilha O Beldon Passa pro 17 E derrotamos Aqui então As Gêmeas Liz e Liv Boa E já vamos chegando Então em Fluaroma Tá rapaziada Que é Onde a gente Termina o vídeo De hoje Tá Esse vídeo Então vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Pra você que assistiu Esse vídeo Até agora Não esquece de deixar Aquele like Maroto Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder Nada de nada Que eu posto Aqui no canal Beleza Então é isso Muito obrigado Pra você que assistiu Até agora Valeu Falou E tchau Obrigado Oi